Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, porque no vídeo de hoje a nossa conversa vai ser sobre um novo jogo de terror psicológico absurdamente perturbador e ultra realista, tá? Jogado em primeira pessoa, Luto faz parte de um jogo exclusivo, que vai ser lançado em 2022 pra PS4 e PS5, tá galera? Mas ele também promete chegar via Steam no PC. Eu falei exclusivo, porque na verdade ele é mesmo, tá? O jogo é feito pela desenvolvedora indie Broken Bird, que faz parte de um estúdio da divisão da Sony espanhola. Esse jogo aqui foi apresentado porque a Sony recentemente começou com uma iniciativa nomeada como Playstation Talents, onde muitos estúdios indies da sua divisão tinham como objetivo apresentar jogos novos, promissores pro público. Luto compartilhou um trailer brutalmente perturbador sobre um personagem que vive na sua casa, mas que é assombrado constantemente por um fantasma ou talvez uma criatura ainda desconhecida. O jogo tem como objetivo tratar questões ameaçadoras sobre ansiedade e um fator que foi dito chave, que é a depressão. A equipe do game disse que no trailer, essa figura encapuzada tá adormentando nosso personagem na sua própria casa. A intenção é oferecer uma atmosfera pesada e sobrenatural. Mas o detalhe que mais vai chocar o público é o nível supremo de realismo, pra que tudo fique ainda mais perturbador. A ideia de corredores mal iluminados é proposital pra trazer semelhanças de PT. Além do mais, algumas imagens revelaram lugares desérticos, como também arquiteturas e pinturas interessantes que podem sugerir alguma coisa relacionada a quebra-cabeças no jogo. Quando se trata de jogos de terror nesse nível, é quase certo de que a gente tenha puzzles pra resolver, como a Enviseige e até o próprio PT Silent Hills, tá? No anúncio recém-criado na Steam, a desenvolvedora compartilhou que o jogo vai ter um ambiente narrativo totalmente dinâmico, além de um horror ambiental e sensorial. O que significa isso, galera? É que a ambientação do jogo vai estimular certos sentidos e sensações do jogador. Obviamente, né, de forma negativa, pra que tudo seja o mais aterrorizante possível, pra que o jogador tenha não só uma reação física, como também emocional. Como eu falei pra vocês, galera, o jogo também vai compartilhar uma grande representação de ansiedade e depressão, além de que o jogador vai se deparar com diferentes tipos de fobia, como monofobia, claustrofobia, agorafobia, nictofobia, além de outros. Essas citações tornam tudo muito mais interessante, tá? Até porque o jogador vai ter vários estímulos ali de medo dentro do jogo, tornando tudo muito, muito profundo. E não precisa nem ir muito longe, tá? Quem jogou a demo extremamente curta do PT Silent Hills, sabe que aquilo lá foi uma das experiências mais cabulosas que a gente vivenciou nos games. Fala se não foi. Eu, como fã de jogos de terror, fiquei impressionado com o nível e a profundidade de narrativa que aquele jogo apresentou, viu? Um detalhe da hora é que o jogo vai aplicar agorafobia, que é aquele medo que a pessoa tem de ficar em situações onde a fuga é muito difícil. Além da nictofobia também, que é o medo de escuro e da noite. Julgando pelo trailer, é mais do que claro que luto vai ter muitas dessas situações pra gente enfrentar, tá? Sendo bem sincero, eu tô bastante animado pra conhecer esse jogo aqui. Pra quem acompanha o canal, sabe que a gente curtiu a história incrível e completa de Viseige em 4K e 60 frames, parada muito, muito da hora, ultra realista também. E fala sério, né galera? Foi uma experiência muito, muito louca. Pra quem curte jogo de terror de qualidade, eu recomendo muito que vocês assistem, tá? Mas e aí, o que vocês acharam desse jogo aqui? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia bacana também, beleza? Lembrando que o jogo tá sendo feito por um estúdio que faz parte da divisão da Sony, Então provavelmente a gente veja um trabalho muito bem feito vindo por aí, tá? Até porque se trata de uma produção exclusiva, se tratando de consoles, não foi falado se o jogo vai sair no Xbox ainda, tá pessoal? Mas provavelmente isso possa talvez acontecer no futuro, certo? Assim esperamos pelo menos... Ah galera, uma coisa interessante que eu esqueci de falar pra vocês é que no trailer, o protagonista fala que o pior do inferno não é as chamas, tá? Mas sim o desespero. É jovens, pode esperar que 2022 vai ser aquele tipo de ano extremamente incrível pro mundo dos jogos, viu? Pelo menos é o que eu espero bastante. E vamos torcer pra que novas produções comecem a dar as caras, até porque a divisão PlayStation, além da Microsoft também, já anunciaram que estão trabalhando em muitos jogos novos. Enfim, vamos aguardar pra mais informações e qualquer novidade relevante que rolar sobre esse jogo, eu compartilho aqui com vocês, beleza? Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, senta o tapão no like aí, que ajuda demais o crescimento do canal, tá? Ajuda muito no alcance desse vídeo. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações aí pro YouTube sempre te avisar quando eu fizer um vídeo novo, beleza? Eu vou deixar o trailer rolar aí pra vocês, tá? Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. O que faz você sentir melhor quando você se sente depressa? O que faz você sentir melhor quando você sente depressa? Amém. Amém. Amém.